Ae, DJ Mandrake, 100% original Atenção meninas, segue o baile Ela botou aqui no baile no chapa Querendo o caô, já querendo o conflito Tava na onda do lança 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 Aqui no baile no chapa Querendo o caô, já querendo o caô Querendo o caô, já querendo o caô Hoje na onda do lança Hoje a noite que se perde Vai piranha, nem feita Vai piranha, nem feita Vai senta com força Por cima da briga vai mulher e talzinha 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 Amém.